O que dizer de Osaka? Osaka é uma cidade que tem muitos contrastes, em alguns momentos nem parece que você está no Japão, ela lembra bastante uma cidade dos Estados Unidos, mas como eu disse tem alguns contrastes que marcam bastante, a cidade de uma maneira geral não é tão poluída, mas a Bruna gostou bastante, com o que? Dotonbori? É um lugar que tem um riozinho e a noite você vê várias luzes, lembra? Óbvio, de uma maneira muito menor, a Times Square, pelas luzes, mas tem um riozinho e você consegue passear pelo riozinho de barquinho e olhar as luzes, e é culturalmente, é bem legal porque ali tem de tudo, tem comida japonesa, ali é imersão cultural mesmo do Japão, e ao mesmo tempo Osaka tem Dotonbori e tem os outros lugares. Tá, vamos por partes, Dotonbori é tipo, como ela falou, é tipo a Times Square dele, se a gente fosse comparar com São Paulo seria mais ou menos uma 25 de março, com uma Santa Efigênia talvez, com a Avenida Paulista, vai a Avenida Paulista com a 25 de março, tem muita gente, tem um cruzamento, então é um movimento intenso ali naquela região, tem muitos restaurantes, e é bem bacana, é uma cidade bonita, a gente também foi numa roda gigante, que eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo, ela vai muito alto, mas foi legal, né? Foi muito legal, dá pra você ver a cidade toda, e a gente pegou um, eu não sei como chama, uma cabine, e tem várias cabines, mas tem uma cabine especial que você consegue ver o chão, consegue ver tudo, e aí ele ficou com muito mais medo porque dá pra ver tudo e você vê o chão e parece que você vai cair. Mas a vista da cidade é muito bonita. É linda. Não vou mentir, tô com um cagaço do caramba, vai muito alto. Engraçado é que tem um cardápio aqui, ó, não sei, eu vou pedir uma comida e tô imaginando quem é que vai entregar essa comida, vai ser o super-homem, o homem-aranha, porque tá muito alto, cara, e eu acho que eu vou cair a todo instante. Bom, aqui estamos no templo, Osaka Castle, tomando uma birra, mas o templo é legal, né? São sete andares. Cara, eu tô com o pé cheio de bolha, a gente tem andado bastante aqui, tá tudo doendo. A gente acabou de promover um UFC entre pombas aqui, a gente jogou parte de uma salsicha. Mega gordurenta. E elas se mataram comendo aqui. A gente foi no zoológico também, que era muito pertinho. Você gostou do zoológico? Fazia tempo que a gente ia no zoológico, né? Você devia fazer desde quando você era criança, né? É, fazia muito tempo que eu não ia no zoológico. Mas acho que eu também, só desde quando eu era criança, há muito, muito tempo. Mas foi muito legal. Eu adorei o Osaka. Então é isso, a gente se divertiu em Osaka, né? É, ganhou de Tóquio pra mim, pra mim virou a cidade preferida, agora vamos ver o que vem por aí. Dizem que Kyoto é muito legal também. Estamos na estação, a gente vai pra Hiroshima agora, a gente mostra num próximo episódio. Tchau!